Legato, ou ligadura de expressão, é uma ligadura aplicada acima ou abaixo de um grupo de notas. Pode abranger desde duas até várias notas diferentes. Na interpretação, as notas devem ser bem ligadas, sem interrupções. Alguns compositores substituem a ligadura pelo termo legato. Legato é uma palavra italiana usada para indicar que a passagem de um som para outro deve ser feita sem interrupção. Legato é igual ligado. As notas se sucedem ligadas, conservando seu valor integral. Indica-se por uma linha curva. O legato pode ser também indicado pela própria palavra legato, em vez da linha curva.